Jó, como pode ainda durar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o louvor Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o louvor Jó, como pode ainda durar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 E o louvor Vai em paz com Deus A Ele a glória Nós te amamos E o Senhor te recebe no céu Para a glória Para a glória A glória de Jesus Um dia nós estaremos lá também A Ele a glória